Vários anos antes do Exame Hunter 287 ocorrer, a trupe fantasma abordou o clã curta para obter seus valiosos olhos escarlates e massacrou todos os 128 aldeões. É relatado que os membros da família foram obrigados a se encararem enquanto eram esfaqueados diversas vezes, com suas cabeças sendo decepadas enquanto ainda estavam vivos. Os membros puros do clã tiveram seus olhos arrancados e aqueles que não eram relacionados por sangue ao clã foram apenas mutilados para servir de exemplo. Depois disso, as cabeças daqueles com olhos escarlates foram totalmente decepadas sucessivamente. Como a cor escarlate é causada pela raiva e torna os olhos mais valiosos, é relatado que os membros da trupe mutilaram crianças na frente dos seus pais para intensificar a cor dos seus olhos. Por fim, foi deixada apenas uma mensagem que dizia, Aceitaremos qualquer coisa que você deixar aqui, mas nunca tire nada de nós. Essa é a lei da retribuição e agora sabemos toda a verdade. O motivo do massacre e como vilões realmente nascem. Quer saber tudo sobre o maior mistério de Hunter x Hunter? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou andar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão arrepiados com essa introdução, né? Um texto direto diretamente do capítulo do mangá, onde temos o detalhe de todo o massacre do clã curta. Porém, porém, existe uma fala do Togashi muito curiosa, que temos um lado B do massacre que ainda não foi totalmente revelado. E agora eu acho que eu consegui decifrar todo esse mistério com as revelações atuais do mangá, principalmente quando tivemos o passado da trupe sendo revelado. E temos agora um triângulo, uma conexão que se afunila apenas em morte. Assiste até o final desse vídeo porque vai explodir a sua mente. Se você é novo aqui no canal, assiste na maciota. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Se você já é um caçador nível 3 estrelas, faz o que? Dispara um dedão no like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o motivo do massacre do clã de Kurapika. Então vamos lá, meus amigos. Após o final do anime, iniciamos uma nova jornada apenas pelo mangá, com Leori e Kurapika como protagonistas. Ambos se tornaram membros do Zodíaco, caçadores lendários ligados à Associação Hunter, e embarcaram no navio Baleia Negra. Um navio feito para expedições em direção ao desconhecido, ao continente escuro. E essa mudança de foco nos protagonistas, tirando Gon e Kirua da jogada e colocando Kurapika principalmente, é porque é a hora das grandes revelações ligadas a essas figuras. Principalmente com Kurapika e sua busca por vingança a fim de reaver os olhos escarlates da sua tribo, que foi morta brutalmente pela Genei Yodan, a trupe fantasma. Porém, com a revelação das origens da trupe, que se você ainda não viu, eu fiz um vídeo, tá bom? Vou deixar aqui no card, dá um confere aí depois. Eu creio que eu resolvi um dos maiores mistérios de Hunter x Hunter, porque a trupe fantasma massacrou o clã Kurta. Bom, voltemos um pouquinho no tempo. Na luta de Kurapika versus o Voguin, uma tática muito comum de escrita é fazer com que os personagens façam perguntas que os leitores deveriam também estar se perguntando. E o Togashi emprega bastante essa estratégia, com muita frequência no seu mangá. E por que isso é muito legal? Eu posso dar aqui um exemplo bem interessante. No Navio Baleia Negra, atualmente no mangá, temos uma teoria de que o Hisoka que vemos ali, na verdade é outra pessoa se passando por ele. Tudo porque Hisoka foi questionado três vezes sobre sua identidade, se era realmente ele. Mas ele nunca respondeu definitivamente, criando esse mistério que o que vemos ali é de fato o mago ou alguém querendo atrair ele usando sua aparência. Bom, na mesma linha, a trupe também foi questionada duas vezes se eles eram responsáveis pelo massacre do clã Kurta. Primeiro com o Voguin, que diz não se lembrar dos detalhes do que ocorreu há cinco anos atrás. E depois, quando o Kurapika sequestrou o Kuroro, que apenas responde que, assim como o Voguin, não tem nada a dizer a Kurapika. Estranho, não? Um feito desses certamente faria a trupe ter orgulho, ou mesmo usar para provocar Kurapika. Em ambos os casos, a trupe não deu uma resposta definitiva. E, na verdade, o que sobrou é Kurapika, que repetidamente atribui toda a culpa apenas a trupe fantasma. O Voguin afirma depois que se lembra algo semelhante ao massacre dos Kurta, quando ele vê os olhos escarlate de Kurapika. E ele se refere ao evento apenas em termos vagos, usando muito do conhecimento que Kurapika já havia fornecido a nós. Quanto aos detalhes que ele fornece, o Voguin afirma que os Kurta eram muito poderosos. E a morte desse clã foi descrita exatamente como sendo um massacre. O Voguin também diz que o Kuroro gostou bastante dos olhos escarlates, o que é simplesmente estranho. Por quê? Isto acaba sugerindo uma visão muito superficial e materialista, que o Kuroro nunca expressou antes. Porém, aqui as coisas ficam interessantes. Togashi disse uma vez que existe um lado B do massacre que ainda não conhecemos. Bom, existe um volume zero em Hunter x Hunter, e ele se chama As Memórias de Kurapika. Você consegue achar pra ler aí na internet ainda, tá bom? Ele conta a história por trás do massacre do Khan Kurta. Pela série principal, o que ficamos sabendo é que a trupe fantasma massacrou a tribo dos olhos escarlates e só. Já esse volume expande os acontecimentos e ficamos sabendo o que se passou antes do trágico fim do clã de Kurapika. Inclusive, nos mostrando uma personagem muito interessante e reforçando algo completamente novo. Que Kurapika é um dos principais responsáveis pela morte do seu clã. Claro, de forma indireta. Isto ocorreu pelo fato de que Kurapika e seu amigo chamado Pyro queriam sair pra conhecer o mundo. Coisa que era proibida para o seu clã por conta dos riscos que os olhos escarlates representavam, sendo cobiçados. E para Kurapika ter uma autorização de sair, o chefe da vila lhe deu uma missão simples. Ir até a cidade mais próxima e não ativar os seus olhos escarlates. E para evitar, inclusive, que Kurapika mentisse sobre isso, o chefe da vila deu um colírio especial que faria com que os olhos escarlates se despertos ficariam vermelhos por muito mais tempo. E com isso, caso Kurapika infligisse a regra quando ele voltasse, o chefe descobriria que acabou acontecendo. Porém, Pyro trocou o colírio por água e ambos partiram então para a cidade. Para a infelicidade de Kurapika, eles foram atacados por delinquentes. E então, o Kurta perdeu o controle. E esse é o ponto-chave de Kurapika ser o responsável pelo início da morte do seu clã. Como não deixou o chefe ancião saber que os seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele estava nessa missão na cidade humana durante o teste, então alguém com más intenções deve ter visto os lendários olhos escarlates. Os Kurta são nômades. Então, sempre que eles pensam que alguém pode encontrar a sua localização, eles acabam se mudando para outro lugar do mundo. E como o ancião não soube do incidente de Kurapika, eles não mudaram a aldeia há tempo. E bem, sabemos o que veio acontecer depois disso. O clã foi massacrado e seus olhos retirados de forma brutal com a exceção de uma pessoa. Pyro, o grande amigo de Kurapika que teve sua cabeça arrancada. E guardem bem essa informação aí. Bom, aqui começa a explodir um pouquinho a nossa mente. Esse volume zero, Kurapika e Pyro, seu amigo, conhecem uma personagem muito misteriosa. Seu nome é Sheila. E que mais tarde, veio a ser confirmado como ela sendo uma amiga de Kuroro da cidade meteoro quando o passado da trupe foi revelado. Kurapika e Pyro a encontram na floresta com a perna machucada e gravemente desidratada. Mas, quando eles dão água para Sheila, ela dá apenas alguns goles e de repente volta ao normal. Dando a impressão de que ela estava apenas fingindo passar por dificuldades. Mas, para mostrar sua gratidão, ela deu um livro aos dois chamado The Hunter. Um livro de aventuras que apresentava o seu personagem protagonista chamado The em muitas aventuras e viajando para muitos lugares desconhecidos. Esse livro, galera, é o responsável por despertar a curiosidade de Kurapika e Pyro quanto às aventuras do mundo. Ou seja, por conta desse livro aí que o Kurapika saiu da vila e acabou revelando os olhos escarlates e a localização da sua vila antes do massacre. Curiosamente, a Sheila decidiu ir embora e deixou apenas uma carta para eles se despedindo. E por que isso é muito suspeito? Kurapika e Pyro são mostrados surpresos com a saída repentina de Sheila. Eles até pensaram que ela ainda teria que descansar muito mais para curar a sua perna machucada. Isso acaba amplificando em muito o ponto dela apenas fingir essa lesão na perna para se aproximar do clã curta. Mas bem, temos então esse erro fatal de Kurapika quando ele estava na sua missão para fora da vila e acabou junto do Depayro errando no teste. Ficaram bravos e seus olhos ficaram vermelhos. Um monte de gente acabou vendo isso e certamente deve ter se espalhado por aí. Ele não informou o ancião e então, em sua mente, quando soube de todo o massacre, ele pensou que isto era a sua culpa. Tudo o que restou foram corpos e a carta com a lei da retribuição vinda da Cidade Meteoro. Aceitamos tudo o que nos mandarem, mas não tirem nada de nós. Isso, claro, faz surgir a ideia de o quanto Sheila é responsável pela morte dos curta, pois não faz parte da Trupe Fantasma e também o quanto os curtas são inocentes para receberem uma carta dessa da Cidade Meteoro. Bom, como descobrimos a origem da Trupe, vemos que a Sheila recusou participar da formação da Trupe Fantasma. ela não concordou em como a Trupe foi formada, um juramento de se tornarem vilões até o fim para vingar a morte da sua amiga chamada Sarasa, que foi esquartejada na Cidade Meteoro por mafiosos. Por isso, o Kuroro pediu três anos aos seus companheiros e quando ele tivesse 14 anos, ele seria capaz de resolver tudo. Esses três anos são importantes porque o Kuroro queria criar a Dark Web. Ele deduz que o modo como mataram Sarasa foi organizada e os assassinos filmaram toda a morte dela e o Kuroro queria criar um site a Dark Web para que pessoas assim escutassem sobre um lugar onde podiam compartilhar a sua arte macabra. Um lugar seguro para criminosos se reunirem de forma anônima e com isso eles podem achar o vídeo da morte de Sarasa e assim rastrear os assassinos dela. Todos deveriam treinar nesses anos para virar assassinos competentes. Sheila se recusa e vai embora. Agora olha que interessante galera a lei da retribuição pode ser uma criação do próprio Kuroro. Sim, isso aqui vai explodir a sua mente. No capítulo 102 de Hunter x Hunter somos apresentados ao incidente do vagabundo. Em York New membros da máfia estavam pesquisando sobre a trupe fantasma mas não conseguiram achar nada. Porém se depararam com a lei da retribuição que os fizeram ficar cautelosos. Escutamos que 10 anos antes um morador de rua sem identidade foi preso por assassinato e os oficiais não conseguiram encontrar nenhum vestígio da sua existência nos registros. Esse mendigo disse que era da cidade Meteoro mas garantiu que ele era inocente que não havia matado ninguém mas acabou sendo processado e considerado culpado após não receber uma defesa justa. 3 anos depois após um viciado em drogas ser presa e ser descoberto que era ele que estava por trás do assassinato anterior 31 pessoas envolvidas no caso do mendigo foram todas mortas com apenas uma mensagem sendo encontrada perto dos seus corpos a mensagem só a vida pode compensar uma vida aceitaremos qualquer coisa que você deixar aqui mas nunca tire nada de nós ou seja notem galera que essa é a lei da retribuição mas ela não existia durante o flashback da trupe mas quando a morte de Saraz ocorreu o Kuroro pediu 3 anos para organizar seus poderes e construir um sistema adequado para conseguir proteger a cidade Meteoro de novos sequestros e que novas mortes ocorressem ali isso implica que o sistema que ele encontrou foi a lei da retribuição no capítulo 395 os anciões da cidade Meteoro queriam levar o Kuroro a uma reunião dos anciões para ouvir as suas opiniões e ajudar a resolver os vários problemas da cidade Meteoro o principal problema era provavelmente a caça de crianças que ocorria na cidade pela máfia a lei da retribuição inclusive se tornou a razão pela qual Silva não queria mais mexer com a trupe fantasma eu tenho quase certeza que esse mendigo preso 10 anos atrás sem nome sem registro era o próprio Kuroro a linha do tempo bate perfeitamente Kuroro é apresentado com 26 anos em York New no flashback ele tem 12 anos um Kuroro de 16 anos acaba preso acusado injustamente de assassinato aos 19 é solto e reúne as aranhas conforme vemos nessa imagem de que eles estão muito mais velhos a lei da retribuição é criada e é usada pela primeira vez nas pessoas que prenderam o Kuroro injustamente aos 21 anos ele faz o massacre do Klan Curta e deixa mais uma vez a mensagem aos 23 anos Kuroro enfrenta Silva ao qual aposto que Silva recuou porque ele poderia matar Kuroro se assim quisesse muito possivelmente Silva Zodic fez isso mais uma vez pela lei da retribuição que atingiria a sua família aos 26 anos Kuroro surge em York New e eu gosto da ideia dele ser o vagabundo sem nome porque a lei não existia antes dele e é como Kuroro criou um sistema de proteção para a cidade meteoro quer jogar qualquer coisa aqui nós aceitaremos porém não tirem nada de nós então quando chegamos no Klan Kurta podemos notar que não foi apenas um trabalho para remover os olhos mas uma vingança por algo que o Klan Kurta fez o motivo pode não ser claro muito pessoal porque a princípio as aranhas parecem nem se lembrar de tê-los matados ao mesmo tempo não dá para ignorar que Sheila estava lá e ela não apareceu mais eu tenho certeza que ela vai ser fundamental possivelmente algo horrível aconteceu com ela e o Kuroro descobriu bom tem uma cena no capítulo 0 que eu gosto bastante que poucas pessoas nem devem se lembrar dela mas tem algumas pessoas que correm do Kurapika e gritam que ele vai matar a todos se ele ficar com raiva o Kurapika obviamente não entende nada mas galera isso aqui comprova que os Kurta não são tão santos assim porque eles são temidos há claramente uma razão pela qual as pessoas acham que serão mortas depois de ver uma única criança de olhos escarlates não sabemos muito sobre as origens dos Kurta existem teorias com muitas provas claro de que eles vieram do continente escuro sabemos apenas que alguns deles tem esses olhos escarlates de nascença o que também é um detalhe interessante e quando os olhos estão ativos eles se tornam especialistas capazes de utilizar as categorias de Nen ao máximo a suposição fácil é que o clã é inerentemente especial e alguns nascem com os olhos escarlates agora lembram do site da Dark Web de Kuroro ele pode ser a chave de tudo para conectar o Massacre Kurapika e a Trupe Miseiston um dos zodíacos em uma conversa com o Kurapika informa ele que existe um local muito obscuro onde pessoas com hobbies peculiares costumam se encontrar e recentemente alguém postou nesse site uma grande filmagem de uma coleção de olhos escarlates esse site é o site que Kuroro e a Trupe administra o site que deu certo para os seus planos já o dono dos olhos escarlates atualmente é uma das pessoas mais insanas que Togashi já criou Seridoni Rin o quarto príncipe de Kakin ele é um verdadeiro psicopata sua introdução foi basicamente dele estripando duas jovens mas eu quero que vocês olhem esse balão de fala aqui ele considera o que ele faz uma arte só que essa fala dele se conecta muito ao que o Kuroro disse quando decidiu criar o seu site ele queria criar um lugar que iria atrair pessoas para mostrar os seus trabalhos ou seja essa linha de Kuroro se liga a Seridoni Rin e seus interesses mórbidos não à toa o príncipe divulgou sua coleção de olhos escarlates no site no capítulo em que Seridoni Rin fala sobre sua visão de arte inclusive podemos até mesmo ver em como ele apreciava essas coisas em forma de fotos ou vídeos que ele assistia por celulares agora Togashi acabou deixando uma dica muito mais muito preciosa aqui para nós também quando somos introduzidos ao quarto príncipe no capítulo 345 vemos que ele levou duas garotas para o seu hotel e acabou matando elas e ali ele estava falando sobre a sua arte mais tarde no capítulo 346 estamos de volta no hotel e o quarto príncipe recebe uma ligação do seu irmão o príncipe Benjamin só que há uma música tocando e vemos o som de uma agulha e uma expressão de dor vemos que o som de dor vem o de alguém que está sendo tatuado uma mulher que está amarrada pelas mãos e a tatuagem se você olhar bem é o maranho sim o Togashi fez questão de nos mostrar isso para não esquecermos das conexões futuras vemos depois o príncipe em sua sala e uma coisa vai chamar a sua atenção o quadro ao fundo o que está na moldura não é realmente uma pintura mas a pele tatuada daquela mulher que estava amarrada esta é a sua síntese das artes que ele quer mostrar ao mundo então agora vocês podem notar aonde as coisas estão se afunilando cada elemento principal do arco pessoal está conectado em um triângulo trupe fantasma cura pica e tseridoni ri a morte de sarasa e do clã curta estão intrinsecamente conectados ao quarto príncipe como o site está funcional a trupe deve ter descoberto que tseridoni ri está conectado aos mafiosos que assassinaram sarasa e como tseridoni ri estava interessado nos olhos escarlates a trupe matou o clã curta apenas para atrair o quarto príncipe mas o príncipe teria permanecido anônimo durante todos esses anos e eles não descobriram ainda sua verdadeira identidade os mafiosos que mataram sarasa devem ter firmado tudo para tseridoni ri que sente prazer com essas mortes brutais para piorar tudo lembram que eu citei pairo o amigo de curapica que teve sua cabeça cortada durante o massacre bem olhem essa cena do quarto príncipe tseridoni ri sentado em seu trono doentio e atrás dele diversos olhos escarlates se você reparar bem vai ver que uma coisa se destaca na cena a cabeça atrás dele é provavelmente a cabeça de pairo um souvenir que foi guardado por alguém e entregue ao colecionador de corpos e é isso meus amigos esse é o lado B do massacre do clã curta muito possivelmente ele teve início com tseridoni ri o que o curapica vai falar quando ver a cabeça do seu amigo e os olhos escarlates no quarto desse príncipe mais ainda o que a trupe vai fazer quando descobrir que a morte de sarasa foi ordenada pelo próprio quarto príncipe interessante pra caramba a lei da retribuição deve ser usada pode deixar o que quiser mas não tire nada de nós tudo se afunila e o caos vai tomar conta espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa um like até a próxima valeu por assistir fui tchau 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 O que é isso?